Olá, pessoal! Este é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E hoje a minha prateleira aqui tá alta demais, eu vou conversar aqui com uma agrônoma formada lá em Viçosa, eu tô falando da Silvana Maria Novaes Ferreira Ribeiro. Olha só que lindo, maravilhoso! Ô Silvana, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? É sempre uma honra receber pessoas com histórias tão bonitas quanto a sua aqui, viu? Obrigado! Nossa, eu que agradeço, bom dia a todos, é um prazer estar aqui, Carlão, falando com você, obrigado por essa oportunidade também, da gente poder falar um pouco, né? Mulheres do agro, né? Também, porque são tantas agrônomas, né? São tantas pessoas ligadas ao agro, e é uma oportunidade sempre. É muito bom aqui falar contigo. Eu queria aproveitar o seguinte, pra dizer pra você que tá chegando aí agora, que a Silvana, a Silvana é superintendente hoje do sistema FAENG, lá do Instituto Antônio Ernesto de Salvo. E eu quero aproveitar que tô tocando no nome do Antônio Ernesto de Salvo e mandar um abraço pro Torinho de Salvo, grande amigo, foi diretor lá da BCZ, enfim, a gente conviveu muito tempo junto, um abraço pra você. Ô Silvana, eu sempre digo aqui que ninguém nasce presidente, nem superintendente, nem nada, todo mundo tem uma história bonita, eu quero que você comece contando. Como é que foi que você virou agrônoma? Com certeza a sua infância deve ter, vamos dizer assim, deve ter tido a ver com isso. Me fala um pouquinho a sua história, como é que você decidiu pela agronomia? Mas vai fundo, vai lá pra trás, conta pra nós. Nossa, quase nada, Carlão. De repente surgiu a agronomia. Eu, na realidade, eu não tenho nem vínculo, assim, eu fui criada na cidade, né? Meu pai é dentista, minha mãe é diretora de escola. Meu pai veio de família, né, rural, ele, a família dele é da Serra do Cipó, mas a gente não tinha muita ligação. Mas sempre, final de semana, a gente, cidade do interior, né? Ia numa roça, ia numa cachoeira, sempre ia conhecer a região. E aí eu comecei, eu vou fazer agronomia, eu comecei a falar que eu ia fazer agronomia, e meu pai falava assim, vai fazer odontologia pra me seguir? Eu falei assim, nem, eu vou fazer agronomia. E, realmente, eu cresci com isso, de fazer agronomia, e me encantei pela agronomia, né? É minha grande paixão, já tô nela há mais de 30 anos, né? Tive diversas oportunidades, e, realmente, como você falou, a gente não nasce superintendente, não nasce presidente, a gente nasce de baixo, crescendo, né? Dando o nosso melhor em cada etapa das nossas vidas. E, quando eu fui fazer agronomia, é muito interessante, porque, há muito tempo atrás, você imagina uma turma de agronomia na Universidade Federal de Viçosa, 210 alunos, né? Tinha, no máximo, umas 15, 20 mulheres. Então, a gente era anormal ali, naquele meio também, né? Mas, era cada dia um aprendizado, e aí começa o nosso aprendizado como agrônoma, né? Você ter que mostrar que você também se dedica, que você também faz diferença nesse meio, que você também pode contribuir para essa transformação do agronegócio. E foi assim. Como é que foi a sua trajetória aí, pós-universidade? Me conta aí, que o povo quer saber de você hoje aqui, viu, Silvana? Eu acho que, assim, a universidade, ela nos dá uma bagagem. Mas, o trabalho, você tem que aprender no seu dia a dia profissional, né? Você sabe onde buscar informações. Mas, e aí? Como fazer? E, eu tive boas oportunidades. Eu falo quando eu saí de Viçosa, porque eu tive desafios na minha frente. O primeiro desafio foi ir trabalhar no Vale de Equitinhonha, num projeto do Fundo Cristão para Crianças, na parte de dar assistência às famílias, né? E você conviver realmente com a carência, com a necessidade, com a transformação, com lugares que você chegava, e que você... Era uma grande novidade naquele lugar, porque não chegava ninguém ali naquele lugar. E você chegava para oferecer alguma coisa, né? E, por exemplo, eu lembro que a gente chegou numa comunidade, a comunidade não tinha filtro. E nós fomos entregar filtro para as pessoas. E aí, sempre a gente nunca dava de presente. Eles tinham que nos dar, nem que seja, por exemplo, hoje, 50 centavos hoje, mas, para não falar assim, deu total, né? Entendi. E tinha famílias que não tinham nem aquilo para te dar. Então, você tem que começar a aprender o seu lado de relacionamento com as pessoas, de ajudar aquelas pessoas na transformação. Depois eu saí de lá e fui trabalhar com algumas pessoas que me ensinaram muito. Foi o doutor Eliseu Alves, que foi presidente da... Que privilégio! Que privilégio! Que privilégio! Foi um privilégio mesmo. E é onde você tem que aprender muito, porque eu tive a oportunidade de trabalhar no projeto Gurutuba, no projeto Espinosa, na Bahia, em projeto Maranhão, no Piauí, né? E quando eu chegava nos projetos, você imagina naquela época, 30 anos atrás, doutor Eliseu falar de terceirização. Não, eu quero pessoa terceirizada, porque vai ficar livre para fazer qualquer coisa, poder ir a qualquer lugar. Se ficar no quadro da empresa, não pode ir. Vai ficar muito preso aqui, tem muita regra. E eu fiquei terceirizada da Condevás, numa época que nem se falava em terceirização no Brasil, né? E aí eu pude rodar esses projetos todos. E nesses projetos, eu chegava, eu tinha que muitas vezes fazer do zero, desmatar, implantar a parte de irrigação, trabalhar com a empresa da construção civil, trabalhar com as pessoas daquelas comunidades para mostrar para elas a importância de um projeto, o que a irrigação ia trazer de benefício, para sentar essas pessoas, ajudá-las na primeira produção. E quando isso acontecia, a gente mudava de projeto, né? Então, era desafio atrás de desafio. E qual a importância disso? Importância profissional. Você aprende a lidar com desafios, você aprende a crescer. E depois que eu fui instrutora por dois anos, eu entrei para ser gerente do Senar Minas, fiquei na região da Zona da Mata, mas na parte das Matas de Minas, que é uma parte que tem café e leite, né? Café com leite. Especificamente, café com leite. Muito bom. E há dois anos, eu vim ser superintendente, eu convido o doutor Roberto Simões. Ele me levou desde o princípio para o Senar, né? Para ser gerente. E há dois anos, ele me convidou. Silvana, agora vem assumir o Instituto também para a gente fazer um trabalho diferenciado, né? Então, tem dois anos que eu estou no Instituto Real. Maravilha! E aí a gente chega no Instituto aqui, no Instituto Antônio Ernesto de Salvo. E eu queria que você falasse um pouco qual é o propósito do Instituto, né? Eu vejo que você tem trabalhado muito com inovação, com pesquisa, enfim. Eu quero que você... Agora, fala um pouquinho o que é o Instituto para nós aí. O Instituto já existe há um tempo, mas há dois anos nós chegamos e resolvemos dar uma reformulada no Instituto. E nessa reformulada, nós começamos a procurar parceiros com diversos projetos, mas projetos que impactam o agronegócio. Então, nós precisamos de ter indicadores econômicos reais, né? Indicadores econômicos que nos mostram, por exemplo, qual é o valor real que o produtor recebe hoje por um leite, por um café, por uma soja. Quanto que é isso? Não é um preço imaginado, mas o preço real. Aí nós criamos um projeto que nós chamamos de indicadores econômicos. Hoje nós fazemos um levantamento dos preços reais e soltamos essa informação no site do Sistema FAENG todos os dias para a gente mostrar as cotações. Quanto está em cada região? Mas é uma pesquisa diária que nós fazemos. Começamos a ter oportunidade de participar de alguns projetos. Participamos do primeiro projeto de produção de carvão sustentável a nível de pequeno produtor. Você imagina, é uma metodologia que foi criada pela Universidade de Viçosa, onde você não tem a emissão de gás carbônico. Você produz carvão com melhor qualidade, em maior quantidade e sem contaminar o meio ambiente. E é um projeto da ONU com o PNUD. E nós conseguimos desenvolver esse projeto em pequenos produtores e ver como realmente funciona. Muitos projetos de zoneamento agro-produtivo nas bacias hidrográficas, para ver o que realmente pode ser feito naquelas bacias, qual é a situação real das bacias hidrográficas. Como está a água, o solo, o desgaste, o que precisa ser recuperado. Como é que os produtores podem utilizar aquilo de melhor forma? É um estudo muito completo das bacias. E assim, vários projetos. Então, conta para nós o que é esse novo Agro 4.0, porque eu já estou achando tudo novo que você está falando, já estou achando que é tudo novo. Isso é pouco que as pessoas conhecem, o tanto de oportunidade que nós temos. E o novo Agro 4.0 é um projeto de inovação. Porque muita gente fala, ah, inovação, ah, tecnologia. Mas, às vezes, os produtores se sentem muito longe disso. E nós vimos que tínhamos uma grande oportunidade. Então, é muito interessante, Carlão, porque a primeira atitude nossa foi chamar 17 entidades que estão no Agro. Então, quando eu falo Agro, eu falo Agro Negócio, tá? Então, eu pego a cadeia antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. E que elas impactam esse Agro, né? E aí nós falamos com elas, o que vocês fazem de inovação no Agro? E desenhamos uma trilha de inovação que a gente entende que precisa de ser levado informações básicas para quem está no Agro Negócio, precisa de ser levado uma educação de inovação, precisamos de levantamentos de dados, precisamos gerar ideias, precisamos de melhorar essas ideias, né? E precisamos de alavancar essas ideias, de escalar essas ideias de forma que elas cheguem até o mercado, impactando o mercado do Agro. E nós perguntamos às entidades aonde elas estariam ali. E a maioria das entidades só enxergava a indústria e o comércio. Dentro da porteira, não. E aí nós vimos que a gente tinha um grande trabalho de mostrar para todas as entidades, para todo mundo que está no ecossistema de inovação, as oportunidades do Agro, né? E ao mesmo tempo de mostrar para o pessoal do Agro quais são as inovações que estão sendo geradas e que, às vezes, são tão simples e que impactaria os negócios deles. E aí nós começamos um grande trabalho de fazer essa conexão. Então, nós começamos a trabalhar nessa conexão total do ecossistema, né? Do ecossistema de Minas. E a nossa intenção é juntar com o ecossistema do Brasil fazendo essa transformação. Querida, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu fico enormemente envaidecido com a sua presença aqui e com essa lição de vida e tantos projetos. Muito obrigado, viu, Silvana? Eu agradeço imensamente essa oportunidade de falar um pouco com vocês, de estar levando um pouco do nosso trabalho. Muito obrigada. É isso aí, pessoal. E esse foi mais um Fala Carnão sempre na prateleira de cima. E cada vez mais eu recebo aqui uma mulherada top de linha que está mandando no mundo, como sempre mandaram, né? Então, muito obrigado. Eu falei aqui com a Silvana Maria Novaes Ferreira Ribeiro. Ela é superintendente do Instituto Antônio Ernesto de Salvo, que faz parte da FAENG. É um grande privilégio para mim poder entrevistar pessoas deste quilate, deste calibre, com essa personalidade, com essa qualidade de trabalho. Vocês já sabem, né, gente? Se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscreve agora aí no canal. Aperta o sininho aí para você receber as notificações quando a gente fizer vídeos tão bons quanto esse aqui com a Silvana, você ser informado. E se você estiver na audiência nacional e internacional do Canal do Boi, muitíssimo obrigado. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, gente. Fui. E aí E aí E aí E aí Amém.